Durante a devastadora pandemia de VIH-Sida dos anos 2000, o sistema de saúde de Eswatini ficou esmagado. De acordo com os danos da ONU-Sida e da OMS, 25% da população adulta foi infectada. O acesso limitado aos tratamentos gerou uma crise de saúde pública de proporções impressionantes. Face à carência de cuidados de saúde nas zonas rurais, Echo e Harry Van der Waal, do Ohio, nos Estados Unidos, fundaram The Luke Commission, ou TLC. Financiada pelo governo dos Estados Unidos e pela Free Wheelchair Mission, a TLC presta anualmente serviços de saúde essenciais gratuitos e de alta qualidade a mais de 300 mil doentes, pobres e desfavorecidos, transformando vidas e comunidades rurais de Eswatini. A vida de Sibu Sisu Lope foi transformada pela TLC. Durante anos sofreu de dores crónicas na Anca que limitavam a sua mobilidade e a sua vida. Eu olhava para a minha vida e via os meus amigos a subir na vida, a progredir e sentia-me deixado para trás. Fiquei entusiasmado quando recebi uma chamada do TLC a dizer, temos uma solução para o seu problema, fazer uma substituição da Anca. É uma cirurgia muito cara e sabendo que não pagaria nem um cêntimo, fiquei muito entusiasmado. A história de Sibu Sisu é uma das centenas de milhares de vidas tocadas pelo TLC. O sistema de saúde de Eswatini tem falta de médicos e enfermeiros, deixando muitas pessoas sem cuidados de saúde. Mas para aqueles que, como Gabriel Shiba, encontram o caminho para o TLC, a esperança chega sob a forma de cuidados de saúde gratuitos, abrangentes e compadecidos. Vais-se a outros hospitais e eles dizem-nos, temos de chamar o médico, vamos esperar. Perdemos muitas vidas, mas aqui todos os dias há um médico. Por vezes até se pode chorar aqui, onde nos lavamos de manhã com água quente. Vais-se a outros hospitais e eles dizem-nos, temos de chamar o médico, vamos esperar. Perdemos muitas vidas. Chegados a Eswatini no auge da epidemia do VH, em 2004, os Van der Waals constataram a necessidade desesperada de cuidados de saúde de qualidade. Apesar de estarem num país que desconheciam, estavam também determinados a compreender os desafios e as complexidades dos cuidados de saúde rurais e a encontrar soluções. O casal concentrou-se no desenvolvimento de uma estratégia para levar cuidados compadecidos e com impacto, diretamente às pessoas mais isoladas e carenciadas. A Comissão LUC presta cuidar dos ambulatórios hospitalares, cirúrgicos de emergência e críticos no campus Miracle, em constante expansão no centro de Eswatini. Todos os dias, a partir do campus, a equipa da TLC, com mais de 700 funcionários locais e americanos, presta cuidados ambulatórios através de mais de 100 hospitais móveis. Como ocidentais, pensamos que temos sempre as respostas. Fazemos isto e aquilo e resolvemos a situação. Mas a nossa equipa ajudou-nos a compreender que a situação era mais complexa. Nos primeiros anos, limitámos-nos a escutar, a conhecer as populações rurais, compreender os desafios que enfrentam, o desafio de chegar aos centros de saúde, os desafios do dia a dia. Com essa mentalidade, conseguimos, com a nossa equipa, desenvolver uma estratégia para chegar a estas comunidades e levar-lhes os cuidados de saúde. Não esperávamos que viessem ter connosco. Nós descobrimos como levar os cuidados de saúde até elas. A estratégia da cadeia de abastecimento da TLC envolve levar serviços de saúde móveis às comunidades e estabelecer um sistema de gestão de cadeia de abastecimento que inclui a aquisição de material médico, a manutenção do inventário e o transporte de material para diferentes locais de forma atempada e eficiente. Reconhecemos que as pessoas podem apanhar o autocarro, pagar o bilhete e pagar as taxas na unidade de saúde. O que realmente lhes gostava era ir à farmácia e comprar os medicamentos e não queríamos que essa ligação fosse quebrada. Por isso, trabalhámos arduamente para desenvolver uma cadeia de abastecimento robusta que garantisse que todos os desafios do abastecimento fossem geridos por nós. No mundo em que o acesso à saúde é muitas vezes uma questão secundária, o casal Van der Waal prova que a bondade e o engenho podem ser o remédio mais poderoso. No mundo em que o acesso à saúde é muito importante. No mundo em que o acesso à saúde é muito importante.